Uma pessoa morreu e três ficaram feridas num tiroteio que levou pânico a uma região nobre do Rio de Janeiro. Uma guerra em Copacabana, no coração da Zona Sul. Atrás dos carros, policiais tentam se proteger dos tiros disparados por traficantes do alto de um túnel. Eles revidam. Desse outro ângulo é possível ver um grupo de policiais acuado dentro do túnel. Os caras estão em cima do túnel aí, gente. Estão em cima do túnel. E foi assim durante todo o dia. O confronto começou quando traficantes atacaram policiais da unidade de polícia pacificadora que patrulhavam a comunidade Pavão Pavãozinho. Neste vídeo é possível ouvir a explosão de uma bomba. E rajadas de fuzil. Segundo testemunhas, os policiais buscaram um abrigo em um bar da comunidade. Os traficantes lançaram uma granada em direção aos PMs que explodiu na porta do comércio. Os estilhaços atingiram um morador. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Fábio Franco de Alcântara, 39 anos, trabalhava como porteiro neste prédio da região. Largou o trabalho, veio para casa almoçar. Aí nós estamos no bar, todo recuado aqui. E foi onde aconteceu. Outras três pessoas foram feridas por estilhaços de explosivos. Uma delas foi levada para o hospital no carro da polícia militar. Ninguém foi preso.